É um tempo de turbulência, de transição, de mudança, de incerteza. Não há como negar isso. Basta andar pelas ruas e perceber. Estamos no meio de um grande processo de metamorfose social. Mas toda crise gera oportunidades. Assim que a tempestade passar, nós vamos conseguir olhar tudo com mais clareza e perceber o que valeu a pena, o que foi exagero, o que foi nuvem passageira, o que melhorou e o que piorou. Mas todos nós, que temos representação pública, precisamos estar atentos ao que está acontecendo à nossa volta. E eu falo da sociedade mesmo, falo do pai, falo da mãe de família, dos jovens, dos trabalhadores, dos agricultores, dos idosos, dos empreendedores, das pessoas de bem. Como responder a esses que, com toda legitimidade, reclamam do poder público? Como aumentar a sintonia entre os representantes e os representados, entre os políticos e os eleitores? Nós, nós, homens públicos, não podemos fugir a esse desafio. Temos que ser protagonistas da mudança. Fui bancário. Trabalhei 33 anos no Banrisul, nosso grande banco do Estado. Só depois é que fui chamado, pelo saudoso Adroaldo Loureiro, para colaborar com a política. Lá se vão mais de duas décadas de trabalho árduo, dedicado a servir as pessoas. Sou filho de pastor luterano, numa família de 11 irmãos. Sempre soube que o sucesso está mais no suor do que na genialidade. E sempre foi essa educação que procurei passar para os meus três filhos. O gaúcho é um povo simples. A simplicidade está na roda do chimarrão, no jeito de falar, na cultura, no empreendedorismo. Nos seus representantes, nós, representantes, não podemos ser diferentes. Precisamos de reformas estruturantes que simplifiquem o país, o Estado e o município. Simplifiquem os tributos, simplifiquem as leis, simplifiquem a burocracia, simplifiquem a divisão de poder e de recursos públicos. Simplifiquem a vida. Eu sou adepto à simplicidade, não ao simplismo. O simplismo é fugir dos problemas complicados. Mas simplificar é um exercício saudável. De tornar tudo mais claro, transparente, fácil, fluente, mais sério, mais honesto, mais rápido, mais diferente. A simplicidade vale para tudo, para a família, para os amigos, para os negócios, para a gestão pública. Isso vale também para nossas instituições. Imaginam como uma administração pública brasileira seria mais eficiente se o nosso pacto federativo fosse simplificado. A simplicidade é inimiga da corrupção, é amiga da rapidez e da eficiência. A essência do municipalismo é a simplicidade e a proximidade. Quanto mais próximo das pessoas e mais simples for o governo, melhor ele vai ser. A prefeitura resolve mais rápido os problemas de que os outros entes exatamente por isso, porque está perto das pessoas, porque vai ao ponto sem tanto rodeio, sem tanta burocracia de gabinete. E é isso aí que o prefeito Jaques está fazendo aqui. Mas podíamos fazer muito mais, se o sistema federativo e tributário não fosse tão complexo. O dinheiro dos impostos é pago no mercadinho, é pago na padaria, é pago no posto de gasolina dos nossos municípios. A maior parte disso vai para Brasília. Quando chega lá, começa uma novela, e essa novela vira uma lenda, até que a gente consiga trazer de volta para casa esse dinheiro, que é nosso. Os tributos saem dos municípios a jato e retornam a passo de tartaruga. Pior do que isso, retornam minguados. A cada 10 reais que saem da nossa cidade, menos de 2 reais retornam. Isto não pode continuar. Sem falar que muito se perde no caminho, nas curvas do poder. A cesta vai cheia de nossos próprios frutos e volta quase vazia. Ou volta como se estivesse fazendo um favor, dando um presente. É um absurdo que nós não possamos mais aceitar. Precisamos, sim, de um novo pacto federativo. O melhor dos conselhos que se pode dar é que não devemos falar em crise. Isto porque a crise traria uma onda de pessimismo. A crise, apesar de existir e persistir, não pode nos paralisar ou se vir de bengala às nossas deficiências. Ao contrário, deve servir de estímulo para que busque novas formas de encarar os problemas. A opção de não fazer da crise um tabu, ao meu ver, é acertada. Porque precisamos ter honestidade e transparência. Não se enfrenta uma adversidade sem antes conhecer que ela existe. É por isso que quero mencionar a crise vivida aqui na nossa região missioneira. E por que não dizer a crise vivida em toda a região noroeste do Estado. Santo Anjo está fora da rota do PIB do Rio Grande do Sul, que 73% do PIB do nosso Estado está concentrado na Grande Porto Alegre, na Serra Gaúcha e no Vale dos Sinos. Estamos aqui distantes do grande centro econômico do Estado. Por isso precisamos de uma atenção maior do governo. Pela distância, temos sérias dificuldades para nos desenvolvermos. Por isso precisamos de reforço na logística. O atual governo foi responsável por um grande feito. A retomada do nosso aeroporto regional, que já recebe voos particulares e em seguida receberá os voos da Azul, mais precisamente um voo inaugural no dia 3 de julho deste ano. Porém, precisamos mais. Necessitamos de melhores acessos asfálticos. Precisamos de alternativas logísticas para escoar a nossa produção e, sobretudo, para atrair novos investimentos. É preciso destravar a ponte internacional aqui de Porto Xavier com acesso à RS-344. O ministro Osmar Terra, que é da região, conhece esta longa luta nossa. Estamos construindo uma nova alternativa para o turismo da região, o desenvolvimento da Rota Jesuítica Internacional, que poderá impulsionar fortemente a nossa economia com vocação natural desta terra, o turismo. Senhor ministro, Max Beltrão. Por falar em vocação econômica, temos novas possibilidades. Além do turismo e do agronegócio, temos mostrado capacidade para incrementarmos na área da educação e na área da saúde. Para isso, precisamos da atenção e da ajuda do Estado e da União. A nossa parte já estamos fazendo. Tenho acompanhado os movimentos do governo por uma maior integração do Mercosul. O comércio do Mercosul, na prática, é insuficiente. Há pouco tempo, o nosso frigorífico Alibem, que possui mais de 100 mil matrizes suínas, teve muita dificuldade para importar, no ano passado, milho do Paraguai. Isso é inadmissível. Precisamos intensificar esta parceria na prática para valer. Sabemos das dificuldades do Estado e da União. Sabemos também que não se resolve a crise com apenas uma tacada. Se fosse assim, já teriam feito antes. Mas a nossa região precisa de atenção. Precisa de um olhar diferenciado dos governantes. Toda a região noroeste empobreceu nos últimos anos. Esta é a verdade. Precisamos de investimentos direcionados especificamente para a nossa região. Só assim poderemos alavancar o nosso PIB. Só assim poderemos construir um futuro melhor para o nosso povo. Santo Ângelo tem uma história originária da redução de Santo Ângelo Custódio, o mais novo dos sete povos das missões, mantendo suas raízes o grande legado herdado de uma experiência civilizatória inédita em todo o mundo. A capital das missões passou a ser conhecida também como capital nacional do milho, a partir de 1954, quando foi realizada a primeira Fena Milho, promovida por um grupo de lideranças da região com o objetivo de divulgar a potencialidade econômica de Santo Ângelo e de toda a nossa região das missões. Senhores e senhoras, tentando não tomar muito tempo de vocês, fiz essa digressão sobre a relação política que envolve a União, o Estado e o município, porque somente dessa forma que se constrói uma feira como esta, por meio da parceria, com muitas mãos, com muitas mãos mesmo, e muitas cabeças e corações. e com racionalidade, mas sobretudo com paixão, que se faz uma Fena Milho. Preservamos o caráter natural da Fena Milho, que na sua essência é uma multifeira. Ela tem negócio, tem entretenimento, tem gastronomia. Apesar dos percalços e dificuldades enfrentadas, como pouco tempo para a captação de recursos, agravado pela crise econômica nacional, que impossibilitou o apoio de empresas e a Lei e a Ruanê, estamos seguros que faremos uma grande feira. uma feira impulsionada pelo campo, pelo agronegócio, que nos dá uma nova safra recorte este ano. A Fena Milho será grande pela garra, pela pujança e pelo trabalho do povo missioneiro. pela vontade da comunidade em fazer uma grande feira. Então, meu caro prefeito Jaco, deputado Loureiro, governador Cairoli, meus companheiros de comissão central, vereadores, representantes de poder, comunidade santangelense e missioneiro, quero deixar aqui a minha palavra de eterno agradecimento a todos. Esta feira que hoje se inicia é de todos nós. foi uma honra estar à frente da 18ª Fena Milho, assim como é uma honra ser vice-prefeito de Santo Anjo. Meus amigos e minhas amigas, aqui nesta terra sagrada das missões, a mitologia guarani fala da terra sem males, um lugar onde não havia fome, guerras e doenças. Este mito foi um dos principais instrumentos da resistência utilizada pelo povo guarani contra o domínio de espanhóis e portugueses. E com a inspiração da terra sem males, que quero deixar uma mensagem muito clara. Santo Anjo, as missões, o Rio Grande do Sul são grandes demais para aceitar que esta situação de crise nos derruba. vamos todos buscar e construir a nossa terra sem males. Vamos juntos, sempre em frente. Sucesso para todos e muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos